Música Olá, eu sou o Caio, você está na CFSport, seu canal de lutas, bem-vindos para mais um vídeo Lembretezinho, meio-dia 6 e 9, nossos horários, YouTube não notificar, bling, você volta pra cá Porque vai ter vídeo novo pra você, feito tudo, 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 não sei, não sei, às vezes eu... Vamos assistir um dos prodígios dentro do mundo da trocação, porém, tem muita gente que não sabe Tenshin Nazukawa também, luta MMA, que é o que a gente curte aqui bastante Então a gente vai assistir esse cara, uns trechos de luta de MMA, ó, promete, assiste até o final porque vai valer a pena 3, 2, 1, play Este garoto Tenshin Nazukawa Tem muita gente que não o conhece Muita gente também conhece ele pelo kickboxing Esse de short branco aí, o Tenshin Mas tem algumas imagens também mostrando que ele desempenha bem até no solo E a trocação dele é de excelente nível Tem um detalhe, galera, que ele lutou boxe contra o Floyd Floyd Mayweather Aí falaram que foi uma marmelada e tal Eu não sei, eu acho que pode ter sido, sei lá, não sei Ou o Floyd se puxou muito na... Olha essa joelhada ali Ou o Floyd se puxou muito na conexão dos golpes que lideram o Tenshin, que foram 2, 3 ali bem dados O garoto já caiu, olha que joelhada Meu amigo Nossa, velho, no meio da cabeça, velho Que coisa linda, hein? Agora no MMA Com certeza a maioria Que lutar MMA com ele Vai querer trabalhar um pouco de solo Porque a trocação nele com essas luvas de MMA ainda É complicado, né? Tem Shin Nazukawa Se ele continuar Trabalhando bastante aí Outras partes, né? Dentro do MMA Rapping, etc e tal A gente tem a chance de ver ele no UFC, mano Nossa, no UFC ou aonde ele quiser Mas caso ele queira continuar no MMA Vai ser o UFC com certeza Cara, e ele bate firme, firme demais, mano Ui, joelhinho Nossa Olha o giratório de encontro, moleque Nossa Nossa Ponta do queixo, irmão Oh Tá maluco E ele tem mãos rápidas, cara Ele não é só aquele tipo lutador de taekwondo, sabe? Aquele que vai lutar kickboxing ou muay thai Só usa perna, 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 perna Não, ele boxeia muito bem também A maior parte dele é É de canhoto, mas Dependendo dos golpes que ele joga Algum giratório, alguma coisa Ele Até troca de base É um garoto agressivo Não é aquele tipo de lutador contra golpeador apenas Ele Se tem um espaço-tempo ali grande Ele ataca bastante Tipo, se a luta Tá começando a ser muito estudada Ele já vai e parte pro ataque Mas se ele sente o cheiro de sangue Ele vai até o final Monstro Nossa Que paulada Na testa Mais um joelhinho ali Deixando cair A maioria dos caras não iria tentar dar esse joelho de De final É legal de ver umas cenas dele no MMA Porque vocês podem ver que Ele é leve, bem leve Deve pesar Você sente alguma coisa E a mão dele é bem pesada E ó Ele tem talento Por exemplo Ele tem uma mira boa Em posições Nada a ver com a trocação Tipo esse ground and pound Que ele mirou pra baixo E acertou Em cheio o soco Parece que é um cara que Tem tudo pra dar trabalho No MMA Garoto com muita energia Também Muito determinado A A se elever Uma brecha Na luta A terminar Não é muito de firula Vamos ver como é que ele se comporta Por baixo Ó Ó Na brutalidade Irmão Ha Dormiu Olha o garotinho Vindo aí Que paulado Tá Muitos vão falar Tá O cara deu o pescoço ali Barbada Não sei o que Mas Tá bem ligeiro Pra um Um garotão Que vem aí Da trocação pura Será que ele vai deslanchar Ou ele tá só Testando aí O MMA Pra ver se Se acontece alguma coisa Ou ele quer seguir carreira E se ele quiser Será que vai Vingar Comenta aqui embaixo Se você já conhecia Tenshin Nazukawa Dica de treino aqui Soltamos Atualizamos Nossa playlist Tem bastante coisa nova Saiu vídeo hoje Inclusive E assista os outros vídeos Meio dia 6 e 9 Até amanhã Bom final de semana Um abraço Fui